Fala galera, chegamos ao nosso exercício de aprendizagem 1 que envolve o assunto sobre carboidratos. Você já aprendeu totalmente a teoria, você está com o conteúdo aí tranquilo, todo aprendido, todo resolvido, já fez sua revisão teórica do nosso módulo, cabe a nós exercitarmos agora a parte de conteúdo. E a primeira questão do teu exercício de aprendizagem foi uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio, a questão diz assim, o esquema representa de maneira simplificada o processo de produção de etanol utilizando o milho como matéria-prima. É óbvio, presta bem atenção no que eu vou dizer aqui para você, que a questão envolve o assunto fermentação alcoólica, que é um processo bioenergético de baixo rendimento, mas que tem como produto etanol. Mas a gente não precisa entender sobre etanol, sobre a produção, sobre a fermentação para resolver essa questão. Porque o tópico que vai trazer como item de resposta, ele envolve mais a tua noção geral sobre carboidratos, beleza? Diz assim ó, a etapa de hidrólise, hidrólise é quebra, né? Na produção de etanol, a partir do milho, por que que ela é fundamental? Se você observar aí na imagem, ó, dá uma observadazinha na nossa imagem aí, você tem o milho, o milho é a matéria-prima. O milho é a fonte de quê? De matéria orgânica, é a fonte de carboidrato. Qual é o tipo de carboidrato que nós vamos ter disponível no milho, que pode ser utilizado pelos organismos fermentadores para a produção de etanol? Amido. O problema é que os organismos que fazem a fermentação, as leveduras, elas não conseguem utilizar o amido, porque para isso elas teriam que ter as enzimas com o poder de hidrolisar o amido. Então, esse processo, veja que a primeira imagem que você tem, ó, mostra o processo de hidrólise. Essa hidrólise, ela tem que acontecer antes de se dar início ao processo de fermentação, uma vez que o milho não possui os açúcares fermentecíveis. O que seriam os açúcares fermentecíveis? Os açúcares que possam ser utilizados pelas leveduras para poder fazer o processo de fermentação alcoólica. Então, o primeiro passo é a hidrólise do amido no milho. É bom até citar para vocês, no Brasil, certo? O etanol, como biocombustível, o etanol de primeira geração, ele é produzido a partir de quê? Ele é produzido a partir da cana-de-açúcar. Uma vez que na cana-de-açúcar, você tem carboidratos mais simples, você tem a sacarose. Já, por exemplo, nos Estados Unidos, o etanol de primeira geração é produzido a partir do milho. Não que o Brasil não pudesse produzir etanol a partir do milho. Poderia, mas para isso nós teríamos que investir em tecnologia para a execução dessa etapa anterior, que é da hidrólise do milho, do amido do milho. Porque do açúcar, da sacarose, a hidrólise é mais tranquila, já que é um carboidrato menor, um carboidrato mais simples. Você entende isso, né? Então, ele está perguntando por que é importante essa etapa de hidrólise acontecer anterior à etapa de fermentação. O item A diz, para que a glicose seja convertida em sacarose? Não. Claro que o objetivo não é isso. Aliás, nesse processo de fermentação para a produção de etanol, tal fenômeno nem ocorre. A glicose, ela não vai ser convertida em sacarose. O que poderia acontecer é a sacarose, que é o açúcar que você encontra, por exemplo, na cana-de-açúcar, ser utilizada para a produção de etanol. Mas não é o caso também da imagem. Então, o item A é um item de extrator. Falso. B. As enzimas dessa planta sejam ativadas. O processo de hidrólise, ele acontece não para que as enzimas sejam ativadas. Na verdade, as enzimas hidrolisam o amido para que o amido seja quebrado em moléculas de carboidratos mais simples que sejam utilizadas no processo de fermentação. Então, o item B também é um item de extrator. C. A maceração favoreça a solubilização em água. Lembrando que esse processo de hidrólise é um processo químico, é um processo enzimático, não é um processo de maceração. Macerar é um processo mecânico de quebra também, que contribui, mas ele é um processo mecânico e ele não consiste em um processo de hidrólise química. Falso. D. Para que o amido seja transformado em uma substância utilizável pela levedura. Pronto. É a alternativa. O que o item D acaba trazendo como item mais coerente? Porque o item D dialoga com o comando da questão. O comando da questão pergunta exatamente por que a hidrólise, anterior ao processo de fermentação, é um fenômeno extremamente importante para a fermentação alcoólica. Porque essa hidrólise pega o amido e disponibiliza a partir da quebra do amido os açúcares utilizados pelas leveduras no processo de fermentação alcoólica. Então você já sabe que a resposta é o item D, de hidrosófila melanogáster. E o item E. Para que os grãos com diferentes composições químicas sejam padronizados. A hidrólise não tem intuito de padronização de grãos, não. A hidrólise, repito, é para a quebra do amido. Então a primeira questão do nosso exercício de aprendizagem, questão do Enem, que falava sobre fermentação alcoólica, mas que traz, na verdade, como importância mesmo, você verificar a etapa inicial, que é a etapa de quebra do amido, já que o amido é um açúcar mais complexo, é um polissacarídeo, é um polímero, e ele precisa sofrer quebra. Beleza, gente? Está resolvido o nosso primeiro exercício de aprendizagem e a gente se encontra no exercício número 2. Até mais, gente! Tchau! Tchau! Tchau!